Dizer o que eu posso dizer Se estou cantando agora pra você Ouvir com outra pessoa É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderíamos ser O melhor pra nós dois Só quero que saiba Entre razões e emoções a saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Sentir o que posso sentir Sem um segundo tudo acabar Não vou ter como fugir É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderíamos ser O melhor pra nós dois Só quero que saibam Entre razões e emoções a saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Posso esperar Posso esperar Entre razões e emoções a saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Por você posso esperar Entre razões e emoções a saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar